O curso de facilitadores de círculos complexos de construção de paz está sendo organizado pelo Ministério Público do Estado do Piauí e teve início hoje na cidade de Picos. Acompanhe. Práticas pedagógicas e restaurativas para a construção da paz. Assim, iniciou a semana na sede das promotorias de justiça de Picos. Essa já é a quinta turma de formação de facilitadores de círculos restaurativos realizada pelo Ministério Público de Picos. O evento tem como público-alvo profissionais da rede de proteção de diferentes órgãos e cidades atendidas pela comarca do município. E o objetivo é que essas pessoas repliquem as práticas restaurativas nas suas comunidades. Então nós convidamos todos aqueles que fazem parte da rede de proteção, o Conselho Tutelar, os funcionários da Secretaria de Assistência Social, Saúde, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, para participar aqui desse momento para que eles possam replicar e fazer os ciclos nas suas cidades. Jaine é conselheira tutelar no município de Santana do Piauí, mas fez questão de participar do curso para levar os conhecimentos ao seu município de atuação. É de suma importância ter essas formações para que a gente saiba lidar com todas as formas de violência, de a gente, todos os órgãos estarem preparados para lidar com isso, não só no levar para o âmbito judicial, mas sim fazer essa formação continuada também nos nossos municípios. Atualmente o Ministério Público de Picos conta com projetos para articular as redes de proteção nos municípios atendidos pela comarca local. Um dos órgãos parceiros é o CREAS, que fez questão de se fazer presente no evento que irá durar cinco encontros. Pela região é o município que mais recebe casos de conflito, então como é um município de médio e forte, é interessante estar participando das capacitações e educação permanente para a gente estar aprendendo a dialogar de uma maneira melhor, até com uma forma de superlotar também o judiciário, porque a gente recebe muita demanda vinda do judiciário, que às vezes são questões que um ótimo funcionamento da rede já evitaria de estar partindo para a justiça. de uma forma de a gente estar construindo melhor um círculo ao redor desses conflitos e estar capacitado.